né? Se você não apostar na nave, ela vai espancar 2x0 seco. Se você apostar na nave, a nave perde. É, é mais ou menos isso que tá rolando. Sei lá, tô sentindo que haters querem me ver pobre e morto, velho. Acho que tem muita gente torcendo pra eu me fuder, velho. E aí tá jogando energia no Cosmos e o Cosmos tá fazendo eu perder as apostas. Eu não tô torcendo. Porque o G2 fazer o que fez ontem é a maior brincadeira que eu já vi em 2022. Foi a maior palhaçada desse ano. Eu não tô torcendo, mas tá engraçado, tá. Eu acho que inconscientemente todo mundo pode estar até torcendo um pouco pra te ver irritado, velho.